E bora aprender a fazer chuveirinho de pesca galera Pra vocês utilizarem nas suas pescarias Chuveirinho de pesca Rápido e fácil, vidinho e curto Vocês vai precisar Alicate Um chuchinho aqui que eu vou mostrar pra vocês Pra que que serve Mas pode ser até com prego mesmo, normal Um tubinho de alumínio aí Vou mostrar pra vocês também Linha multifilamento Arame galvanizado Arame galvanizado 1,65 milímetros Esse aqui é o top Faquinha pra cortar aqui Anzolzinho chinu Tampinha Essas aqui é de para tudo e de conhaque Mas pode ser até de refrigerante também Eu prefiro essas que é mais resistente E é isso aí, vou mostrar pra vocês aqui O sistema de montar aqui, vai acompanhando Oi rapaziada Aqui é o chuchinho que eu falei pra vocês lá Só cortar um cabinho de vassoura aí Enfio um preguinho E esmerila a ponta do preguinho Esse aqui serve pra gente fazer os buraquinhos da tampinha Que é coisa simples, rapidão Um ano e meio que é onde vai a mola Certo? Aí fez os buraquinhos aí Igual vocês viram no vídeo Agora pra cortar, né Pra deixar ele desse formato aqui Pega um alicate Com mim, alicate grosso A ponta é grossa Segura, vocês vão notar que na hora que o alicate trava lá embaixo Já é o tamanho certo A espessura certa aqui da mola Vem com a facinha bem amoladinha Ó Coisa rápida de fazer, galera Aí ó Cortou Como é que ficou? Bacaninha, certo? Agora eu vou ensinar vocês a fazer a molinha Aguenta aí A molinha é o seguinte Vocês vão arrumar um tubinho de caneta de alumínio Ou daqueles de antena Vai fazer um cortezinho desse aqui Na ponta do tubinho Tá vendo? Vou mostrar pra vocês pra que que serve aí Aqui ó Tiram mais ou menos aí 10 centímetros aí Pra frente Vai pegar o alicate Vai segurar e vai dobrar pra baixo Certo? Aí como é que fica, ó Aí você vai segurar, galera Aqui na pontinha do arame aqui, ó E vai puxar a parte maior Pro lado Aí pra você ver Como é que vai ficar Tá vendo? Aí ó Aí Essa voltinha aqui É pra fazer isso aqui, ó Pra ela encaixar Aqui, ó Encaixar Aqui, certo? Aí você vê que encaixou direitinho, ó Certo? Aí aqui é só dobrar Fazer a molinha Chega aqui no final Você dá umas duas voltas aqui Pra fazer o acabamento Não precisa amarrar nem nada Certo? Cortou Puxou A molinha tá pronta Tá vendo? É isso aí Pode ir Aí ó Agora coloca a mola só no chuveirinho No buraquinho do meio aí Vocês colocam A molinha Certo? Aí como é que vai ficar Tá vendo? Aí segura com o arame aqui, ó Pra fazer a voltinha Dobra pra baixo Segura na pontinha aqui, ó Dobra Sem erro De ser feliz Ó Um Duas Não precisa muita Vem com a turquêsinha aqui, ó Corta o excesso aqui, ó Cortou aí Fez o acabamento aqui Olha como é que fica Show Agora eu vou ensinar pra vocês Como coloca as linhas Certo? Vai acompanhando Aqui, ó A linha multifilamento, galera Você corta aí, ó Por volta aí de uns De uns Dezoito centímetros Dezoito centímetros Só você cortar Vai cinco Cinco linhas São cinco buraquinhos Mas cinco anzóis Certo? Aí que que acontece Nós vamos amarrar ela Pra ficar desse jeito aqui, ó Aí que que acontece, ó Um nós em cego De um lado Eu aconselho vocês Queimem uma pontinha Com o esquerdo Pra ficar melhor Um nós em cego De um lado Certo? Não precisa ser muito longo Um nós em cego Do outro lado Certo? Aí, ó Aí junta os dois, galera Junta os dois E dá um nós cego Nos dois, ó Aqui, ó Você pode puxar Até os nós Encostar um no outro lá, ó E aqui já era, ó Que não abre De jeito nenhum mais Aí que que nós vamos fazer Coloca no chuveirinho Passou aqui, ó Passou aqui Certo? Aí O lado liso aqui Que tá sem o nó Você vai colocar Passar por dentro Do que tá o nó Tá vendo? Por dentro, ó Puxou Certo? Aí vai fazer isso Com todos Vai fazer isso com todos Né? Que vai ficar dessa forma Aqui assim Todos desse jeito aí Certo? Agora Pega o anzolzinho Chinú Número 5 Passou Dentro aqui, ó Ajeita a pontinha Passa dentro Você pode usar O tamanho de anzol Que você quiser Inclusive Essa amarração aqui Se abrir O anzol Você pode tá trocando, ó Passa o anzol Por dentro da linha Puxou Aí, ó Fica pregado Vou fazer mais um aqui Pra vocês verem Rapidão Ó Passa dentro O anzol Aqui dentro da linha Certo? Aqui, ó Puxou o anzol Tá solto aí Passa ele Dentro da linha Aqui, ó Ó Puxou, travou Certo? Aí, esse é o esquema, galera Aí, o que que acontece? Se alguém quiser Mais resistência no negócio Dá só mais um nozinho aqui, ó Passa o anzol aqui dentro, ó Puxou Ó Nozinho Nozinho Pronto Acabou Aí, ele vai ficar Dessa forma aqui, ó Dessa forma aqui Depois de fazer todos eles, né? Colocou a massinha Tem um vídeo aí Vou deixar na descrição O vídeo de como usa Como entrare aqui No mulinete Como colocar a massinha E os peixes que a gente pega com ele aí Valeu? Vai acompanhando a gente Se inscreve no canal Compartilha Vou deixar na descrição O link dos outros vídeos aí Tamo junto Tchau